Agora sim, agora nós vamos para o dia da prova. Então esse aqui é o dia fatídico, o dia D. É o dia que eu quero ver você aí, com essa vibração toda, com essa força toda, sendo aprovado. Cara, é uma sensação muito boa você ver o seu nome no diário oficial. Nossa, como é bom isso. Ver o seu nome lá na parede, quando foi aprovado em primeiro lugar no mestrado, eu tirei nota 10, nota máxima, em todas as provas do mestrado, na prova escrita, na prova oral, na prova de francês, só 10 na prova. Aí a pessoa fala assim, olha, você foi aprovado em primeiro lugar. Nossa, que alegria. Não precisava nem ter sido aprovado em primeiro lugar, mas só de ter sido aprovado eu lembro que foi uma emoção muito poderosa. Nos meus concursos de monografia também, está lá o meu nomezinho lá, primeiro lugar, aprovado, ganhou o concurso. Depois, nos concursos federais, nos quais eu fui aprovado, para analista do INSS, para técnico da Justiça Federal, para a OAB, para o Ministério da Integração Nacional, em primeiro lugar do Brasil. A alegria de ver o seu nome no diário oficial. A alegria de ver o seu nome coladinho na parede ali, o seu nome ali nos primeiros lugares. Ou então você ligar para algum lugar e falar, foi aprovado, foi aprovado. Nossa, é uma alegria assim absolutamente indescritível. Porque você passou tanto tempo se preparando, tanto tempo se preparando, e de repente vem o resultado positivo, que é o resultado que você esperava mesmo. Então, é essa alegria aí que a gente vê na foto, essa vibração, que vale a pena ser compartilhada com vocês. E é o que eu espero para vocês também. Então, vamos lá. Dicas para o dia da prova. Acabei de falar. Algo parecido com isso. Eu falei que dois ou três dias antes você tem que fazer o quê? Você tem que separar a roupa que você vai usar no dia da prova. Então, aqui, agora é vista as roupas e os sapatos confortáveis para o dia da prova. Isso é muito importante para você se sentir confortável, para você não ter nenhuma distração. Imagina você estar resolvendo uma questão difícil de ser resolvida e está lá o seu pé doendo, está lá a sua barriga apertada com o cinto. Então, esse tipo de desconforto, ir para a prova para sentir esse tipo de desconforto tem um termo muito claro, sabe o que é? Burrice. Burrice. Você sabe que tem a prova. Você sabe que vai ficar quatro, cinco horas sentados. Por que você vai usar uma roupa que vai te machucar durante quatro, cinco horas? É a mesma coisa do maratonista. Adoro a comparação com o maratonista, com o corredor. Se você vai correr, velho, como que você vai usar um tênis que te machuca? Não pode isso. Não como se vai correr descalço? Não, você tem que correr com um tênis confortável. A hora da prova, você tem que estar confortável. Isso é muito importante.